Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meu Deus está bem melhor agora de tarde, hein? Estou. Estou bem espertinha, minha gente, hein? Estou aqui preparando, vou preparar aqui uma sopa de legumes para ela, só para ela não, para nós também, hein? Eu gosto também, né? Eu não vou botar carne, minha gente, para poder fazer uma sopinha mais leve, né? Porque ela não está com o intestino muito bom não hoje, né? É. Mas a água está bem melhor, minha gente, agora de tarde, hein? Ela só vomitou ontem à noite, hein? Não foi que é? Foi. Ontem à noite ela vomitou, aí de manhã deu aquela febrezinha que eu gravei para vocês, mas não teve mais, hein? Não. Aí ela está tomando bastante água, e eu falei para vocês se ela não tivesse melhor, aí eu já tinha levado ela para a emergência, né? Mas graças a Deus que ela está bem melhor. Estou melhor. Olha, não teve febre, né, minha gente? Porque o perigoso mais é febre, hein? É. Porque quando é febre é porque é da infecção, né? É. Mas graças a Deus que só deu aquela febrezinha. Teve até uns comentários aí que falaram assim, João, eu acho que deu alta daquele jeito, foi 37.9, porque ela estava bem enrolada, hein? Sim, foi. A mulher disse bem assim, ela estava bem embrulhada. Embrulhada. Estava bem enroladinha, né? Tá. Que era de manhã, mas vida e adeus, minha gente, para que não piore, né? É. Não precisa levar ela para o hospital, ó. Mas se precisar, vai lá, né, tia? É. Mas com febrezinha não vai precisar, não. Não precisa levar. Aí eu estou dando um chazinha a ela também, água de coco, bastante água, que é bom para hidratar, né? É. Até pegar um pouco de água para ela agora. Tá controlando, né? É. Tá controlando, tia, né? Tá controlando. É. Eu estou aqui cortando meio gramas aqui, gente. É porque também está muito frio esses dias. Aí a gente fica parada, aí dá frio, né? Eu mesmo. Me sentei ali um pouquinho no sofá, quando eu me levantei e estava morrendo de frio, ó. Estou dando frio. É, né? Olha aqui, ó. Chuchu, batatinha, cenoura, tomate, cebola, alho e coentro. Vou cortar a coentro agora, para ficar mais gostoso ainda, né? Né? É. E parece que vai dar gripe nela, né? Pelo jeito. Eu estou achando ela com o nariz entupido, ó. Não está aqui, né? Você não está achando, não? Estou, não. Está meia fonhê? Estou meia fonhê, mas estou com o nariz entupido, não. Está não? Estou, não. Está, mulher, um pouquinho. Um pouquinho. É. Vou fazer um cházinho de cebola, deixando para ela. Aqui, né? A gente vai botar aqui nessa panelinha, porque essa panela aqui derrepa e cozinha. Né? Só legumes vai ser, assopindo legumes. Não está muito animada ainda, mas, é? Parece animada de pouco a pouco. Olha. É? De pouquinho em pouquinho até, é? Porque também foi ontem à noite, né, gente? Porque a pessoa... A gente que é novo, quando vomita, fica com aquela... Com aquele mal-estado, né? Com aquele mal-estado, assim. Com aquela coisa ruim, né? É. Mas a gente tem dor, que já é uma pessoa já da terceira idade, né? É. Um idoso. Vai ficar bom. Fé em Deus, ó. Primeiramente, Deus, ó, minha gente. Agora eu vou botar um pouquinho de água e vou temperar aqui com um tempero seco, ó. Já botei um pouquinho de colorau, vou botar um pouquinho de açafrão. O óleo é um agustíruoso. Não, vou botar não. Olha, vai ser só o legume mesmo, viu? Sim. Ó, minha gente, eu vou deixar dar um... Vou frever aqui um pouquinho, né? Se ficar meio branco, eu boto mais um pouquinho de colorau. É. O açafrão, né, Tia? É. Aí, ó. Quando estiver frevendo, Ó, a areia aqui. Aí eu vejo a cor dela, na sopa, pra mim botar o arroz. Já tem arroz cozinhado de meio dia. Ó, Tia, eu vou botar esse arroz aqui, porque fica melhor, né? Porque ele fica mais molinho ainda. É. Um pouquinho desse, não é todo não, né? É. E botar um pouquinho de macarrão, né? Eu boto macarrão? Boto. Botar um pouquinho, né? É, um pouquinho. É. Tá certo, hein? Mas, ó, é pra... Ela já se levantou, já se balançou na cadeira de balanço dela. Já. Já hoje. Já sentou ali na cadeira dela. Ó, ela tá com sono. Ela tá com sono de novo? É o tempo frio. É. Tempo frio também, a gente fica assim. É. Aquilo com vontade só de tá deitada, né, Tia? Tá deitada. É. Mas quando tomar sopinha, tomar um chazinho, vou fazer chá, ela não vai tomar café hoje. Vou, não. E hoje ela não tomou café, não foi? Foi. Café não é bom pra saúde, né, Tia? O café tá me ofendendo. É. É o gelado de machado, minha gente. Vou de machado, não é? É. Vou botar, me dito, uma colher de arroz. Essa colher aqui, aí eu boto um pouco do macarrão, né? É pra ficar só umas verduras. Legumes. Deixa eu escrever logo pra mim botar o macarrão. Minha gente, que bom, ó. Onde tem cidreira, ó. No terreiro de casa, ó, né? Vem pertinho da porta da cozinha, ó. Aí eu vim tirar aqui uns galhinhos pra mim fazer um chazinho pra ela, né? Agora eu faço só das folhas, minha gente. Tô tirando aqui uns galhos porque a gente vai podando, né? Fica mais melhor. Fazer um chazinho, botar na garrafinha lá. Tem bastante cidreira aqui, ó. Essa já deu, né? Eu vou fazer agora o chá. Olha, tia, cidreira. Agora cheira, né, tia? A amarela é bom demais. O chá de cidreira eu gosto, ó. Eu também gosto. Agora cheira. Uma delícia. Eu vou mudando. Um dia eu faço. De manhã eu fiz de bordo. Agora de tardezinha. Vou fazer de cidreira. Amanhã eu vou pegar capim santo na casa de Jeane, né? Tem muitas coisas pra fazer chá. Tem muitas folhas. Né? É. Agora, minha gente, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Que os bodinhos... Nem me aperreando muito tá hoje. Não, hoje é. Não. Mas Deus tá... Não. 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 Deus é tão bom, né, tia? Porque tá vendo que hoje a minha noite aumentou, né? Por causa de tia Duque que tá com esse problemazinho, né? Mas vai passar. Não tô reclamando, minha gente. Só tô dizendo que Deus tá vendo, né? Aí os bodinhos hoje estão até bem calmos, graças a Deus, ó. Tá bem calmo. Uma benção. Aí der leite. Eles chegam aqui, eu dou leite, eles saem. Vou apontar as outras, né? Aí daqui a pouco eu vou dar leite a eles pra eles dormirem, né, tia? É. Já é tardezinha. Graças a Deus, né? Porque teve um dia essa semana aqui. Um, tonte mesmo. Eles berrou tanto, não foi, tia? Só queria estar aqui na porta. E hoje, graças a Deus... Tô, tia. Daqui a pouco a gente vê aí o resultado. Já botou o chá do fogo. Já me enchei a garrafinha, né? A gente vê aí depois o resultado da sopa, né? Vou gravar um pouquinho ali a frente pra vocês. Pra vocês verem como é que tá hoje. Né? Que eu sei que vocês gostam. Na verdade. E eu vou fazer também um cuscuzinho. Pra quem quiser cuscuz. Como cuscuz com ovos hoje, né? Né? Que pagaceira é essa vocês arranhando aí, hein? Estelinha e Espoleta, ó. Esses dois irmãos. Não sei não, viu? É hora que se pega, se rola no tapa. Olha, minha gente. É porque já é cinco horas... Cinco e dez, cinco e quinze, por aí. Aí já tá... O dia já tá meio... Querendo ficar de noite, né? Já puxando pra noite. Mas agora tá estiado. Já choveu já hoje. Mas foi pouca chuva. Hoje eu não vou buscar a Eduarda. A Eduarda vai dormir na rua. Né? Acho que eu vou buscar ele amanhã, se Deus quiser. Vamo, minha gente. A benção de Deus, né? A natureza. A natureza é linda. Maravilhosa. Os cabritinhos hoje estão uma bênção, graças a Deus. Olha aqui, tá o chá. Quer dizer, vai fazer o chá, né? Tá a folha com água. Botei só um pouquinho de açúcar, daquele açúcar. Que chama de merado. De merado, sei lá. De merado. Uma coisa assim. Aquele açúcar escuro, né? Tô usando dele aqui, minha gente. O leite já vem subindo. Tem que tu caiar. Olha quem tá ali. Quem tá ali reinhando, ó. É João. João, João pede feijão. Ô, João, os cabritinhos aí dentro, é? Ah, por isso que eles estão caladinhos, João. Quando eles estão umas outras, eles ficam assim também, né? Fica acostumado, né? Mais outras. Pra não tá me fazendo raiva aqui direto, ó. Ó, já tô tudo dentro da casinha. Daqui a pouco eu dou leite a eles e boto eles lá na outra casinha. Eles estão separados. Olha, tio, o chá já tá fervendo. A sopa tá fervendo também. Daqui a pouco eu desligo, ó. E tio, eu dou logo, logo, vai ter a boa. Pra nós dançar, forró. É. Tio, eu dou cantar e eu dançar. É. Xiquitim dando, xiquitim, xiquitim. É assim, é? É. Pra nós dançar aqui no meio da sala. É. Né? É. Você anime, Margarida, né? Eu tô animada. Tá? Tá uma animada do que é o quê? Que é pinto no litro. Tá uma animada do que é pinto no litro. Sim. Esse é o ditado dela, minha gente, hein? É. Eu gosto de ver tia do animada. Né? É. Mas hoje já tá bem melhor, né? Sim. Tá sentadinha aí, ó, é? Tá sentadinha. É, só tá com a natureza meio ruim, mas vai melhorar, né? É. Que é... Eu acho que é, hein? É. Dominique, é? É, Dominique. É, Dominique? É. Ah! Dominique, vim, 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 vim pra desesperar Há bem que eu possa amar Um príncipe encantado, seu eterno namorado Que eu não canto a desesperar É, tia, ó, tá vendo? Não, ainda sai um hoje, hein? Sai um hoje. Foi, hein? Mas amanhã sai mais, se Deus quiser. Vai, vai. Oi, tia Javier, tia de larges de leite, hein? Já vieram atrás de leite, tia Já estão aqui na porta Vou enfriar o leite logo pra voltar pra dormir Quer ver? Eu não disse, olha Mamãe, você já veio atrás de leite, foi, mamãe? Já fez, irmão, atrás de leite, não foi? Hoje, mãe, deixa eu ensinar a lanterna pro pessoal ver Hoje, mamãe, vai dar leitinho pra eles Mamãe vai dar leitinho, sim Né? Estão mais comportados, né? Estão crescendo, estão comportados Vou botar leite agora, vou enfriar logo É hora dessa, você já sabe, ele chega aqui na porta Né, Duque? Cheirando Duque, cuidado do Duquinho Duque tá todo malado de barro Eita, Duque, João, comando bolsa, João, chega Não pode ir não, meu pequenininho Fica aí, fica aí, pra não mexer aqui em casa, viu? Vou gravar aqui um pouco pra vocês, já dando uma madeira, né? Você ainda hoje não viu É Aqui, aqui pra vocês filó Agora filó É a mão de só, né? Aí tem que ir fome e ganhar, mamãe, pra mimir Tem que ser o gosto Oi, minha espéria Tô ficando velha Não posso ficar de coca mais, não Mãe tá ficando velha Tão comportado hoje, então Eita, que tá um zonco Uma moça Olha, engoliu E um rapaz Tão comportado Pronto Agora eu vou mimir, né? Pronto, tia Já reteu os cabritos Né? Agora eu vou molhar aqui essa sopa Como é que tá Se tá bom mesmo Ou ainda vai pro fogo Ficou bom, tia Ficou Olha aqui, minha gente A sopinha de legumes, ó Vou deixar só freve mais um pouquinho Pra ela engrossar mal o caldo um pouquinho, né? Ela ficou meio ralinha Olha E aí, vamos ver se como um pouquinho agora? Vamos ver Chega Deixa eu ver se ela come um pouquinho, gente Pelo menos um pouquinho Já é um lado, né? Depois bebe o chá Agora, depois bebe É Né? Não precisa beber em cima da sopa, né? É Vamos ficar um pouquinho pra mim também Enquanto a sopa ficou apurando no fogo, minha gente Um pouquinho, ó Aí eu fui tomar meu banho Olha E aí, tá bom, hein? Tá Diga, tia, tá bom É a natureza que não dá, né, tia? É Ela já tá comendo um pouquinho, né? Já tá bichinha É, mas se ficar sem comer nada, né? É Eu vou comer com o pãozinho que o Vando trouxe Meu Vando chegou agora Quer um pãozinho aqui, né? Quero que eu tô comendo as marcas agora Não, né? Não, não Mas ela comeu um pouquinho, não foi? Não Eu tenho um pouquinho pra tomar o chá, viu? Sim Tem que tomar em cima da sopa, né? É Depois que eu tomo o chá, né? Mas ela comeu ainda umas cinco colheradas, minha gente Né? É Demora um pouquinho, né? É Eu vou assistir o que eu vou comer aqui Olha aí, gente Dessas coisas da pessoa Já aconteceu isso, meu Deu É Vomitar, né? E depois não tem vontade de comer o chá, não tem vontade de comer nada, né? Aí Depois é que vai Passando Aí a gente vai Comendo, né? Mas graças a Deus que ela não tá sentindo febre, né? Tá só Nem sente dor de barriga, nem sente dor de cabeça Tá só com aquele mal-estar, né? Sem vontade de comer Mas ela vai comendo um pouquinho, né? Dá tudo certo No mesmo jeito Vou ter esse pão aqui Ficou bem gostosinha a sopa Tá quente? Também Saiu do fogo agora Vou botar um pouquinho de chá pra ti Eu vou ter o chá Já comigo Vou ter o chá nessa garrafinha aqui, ó E esse daqui é café Aí eu já comprei essa garrafinha já pra ter o chá Ela vai beber o chá Eu vou Eu vou beber café Eu falei Eu disse a ela Mas tá Se der fome Aí ela toma um pouquinho de chá Com biscoitinho, né? Ela tomou a tarde A tarde ela tomou E graças a Deus não sentiu nada, né? Tá quente, viu? Tá bom assim? Tá bom assim, tá? Então, cafézinho pra ele Nossa, é bonito Poxa, tá uma noiva Tá uma noiva? Tá Pra se deixar, é? Oi Pra se deixar? Eu vou te morrer, velho Quer dar tchau logo, pessoal? Quero Tchau, pessoal Diga, eu tô bem melhor, graças a Deus Tô bem melhor, graças a Deus E amanhã vamos ser mais boas ainda, né, tia? É, vamos ser mais boas ainda É, Deus quiser, hein? Tá certo, hein? Deus quiser Vou dar tchau aqui também Vou sentar aqui um pouquinho É, minha gente E da hora que eu não voltei Estamos sentindo agora Agora estou nas pernas, tá vendo? Essas pernas aqui já estão doendo, minha gente Lembra que eu tô ficando velha, né? E também Se eu, assim O dia todo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E quando chega essa hora Eu tô com vontade de calinquante, né? De se deitar E é a hora que eu me deitei aqui E vou olhar os comentários Do vídeo Responder alguma pessoa Assim, pessoa no WhatsApp Quando eu Quando mando a mensagem, né? Aí É essa hora que eu tenho mais tempo, ó Sete Deixa eu olhar Se eu me der Dei te, 30, 30, 30 Cora que eu tenho medido Com a mensagem E eu vou mostrar Que eu tenho mais tempo Que eu tenho mais tempo Porque eu tenho mais tempo Você vê aí Dizendo Não, você já está E, eu tenho mais tempo Eu sei, eu tenho mais tempo É É Ela já tá aí toda noite, ela toma o medicamento dela. Ela tem esse comprimido pra ela dormir. Aí quando é de manhã, então ela vai dar tiroides. Quando é de manhã, ela vai dar tiroides. Depois da pressão. Né? É. Meu dia, o do sangue, pra afinar o sangue. É. Esse comprimido, né? Aí eu gosto de botar assim, ó. Tudo numa caixa só. Pra não tá pegando uma outra caixa, né? Eu boto os três envelopes aqui. Aí ela vai tirando. Aí eu tô. Aí toma, né? É. Aí que eu tava falando, minha gente. Que eu tava falando aí pra você, né? Essa hora, a gente se sente essa hora, aí é a vontade de deitar e relaxar, né? É o que é? Não é nem sete horas da noite, tem de cedo. Mas minha fada é grande. Mas assim mesmo, minha gente, a gente tem que agradecer pela saúde, pelo pão de cada dia, na verdade, por tudo na vida da gente, né? Que Deus nos proceder, na verdade. E eu tô fã em Deus, que amanhã ela vai me ser mais melhor ainda, pra não precisar levar ela pro hospital, né? Mas se precisar, que eu já falei, eu vou levar. O que Deus quiser, né? Que a gente tem que... Porque ela adoeceu ontem à noite, né? Passou hoje o dia, passou bem melhor. Mas se ela tivesse continuado vomitando, ir no banheiro, ele arreia, eu já tinha levado a gente, mas ela já comeu, ela comeu um pouquinho o meu dia. Ela só me comeu de manhã. Tomou só água de coco, né? Água de coco, suco e água. Então, de chance, chance, eu já comeu um pouquinho a ela. Aí ela já comeu o meu dia, um pouco de caldo de feijão, com batatinha e cenoura. E pistaca também. E, à tarde, ela tomou um chazinho de bolo, com um biscoito, aquele biscoito, é... creme-cafe. E agora, de noite, eu tenho aquele pouco de sopa, né? E, graças a Deus, não vomitou. Aí, senão, tá bem melhor, né? Então, gente, aí eu vou dar a chave a vocês, e gravar esse vídeo aqui de novo, só pra vocês verem como tudo tá, né? E tchau, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu gravo o vídeo pra vocês. Tá certo?